Lucas vai invadir uma cozinha em Maceió. Já, já vocês vão ver. Eu já falei com o Lucas que eu não gosto de ser filmado. E ele insiste. Minha vitamina deu errado. Moleca, sacode! Moleca, sacode! Sacode, vai para o Jope! Boneca, mulher! Isso é uma boneca! Sacode, viadinho! Sacode, viadinho! Isso é bonito, sacode! Viadinho, sacode! Vai para a carlinha! Para dar um beijo na carlinha! Sacode, viadinho! Ô, Maria, mulher, a senhora nunca me leva a sério. Eu tenho fé em Deus que em um dia a senhora vai me levar a sério. Uma hora dessa, dormindo, fiadinho. Sacode, viadinho! A pele limpa, olha! Olha! A pele massinha. Foi, mas a carlinha foi. Mas a Carla, ainda morou ontem, foi. Olha, ela estava deixando o gasto. Ele está limpa por isso. Ô, Maria, que viadinho! Minha, me ajuda aqui a vestir. Ó, lembrando, Elayne, que é o seguinte. Eu vou invadir a cozinha da seguidora amanhã. E ela tem que ser aqui de Maceió. Só no direct eu recebi. Só no direct eu recebi mais de 20 mil pessoas dizendo eu quero, eu quero. Só que não é no direct. É na última foto que eu postei ontem porque fica mais fácil de eu ver. E por que eu não fui hoje? Porque hoje ia ser um jantar. E não é um jantar, é um almoço. Sem falar também que além da seguidora, eu estou lá na cozinha dela ensinando uma receita maravilhosa. Agora sim, eu estou com medo de incendiar a cozinha da seguidora, né? Eu sou o problema, né? Você sabe que eu sou um desastre da cozinha, né? Mas também vocês vão ganhar alguns mimos. Eu estou levando de presente, tá? Isso foi uma forma que eu queria de a gente se conectar. Eu fiz esse quadro ano passado. A gente não pôde voltar por conta da pandemia. Só que amanhã vai ser todo mundo testado, tudo bem feito. Eu comprei uma para mim e uma para a seguidora. Olha, eu achei melhor esse look agora. Acho que ficou mais profissional, viu? Os cozinheiros de verdade que lutem, viu minha gente? Que agora vou virar um masterchefe. Olha, eu e a seguidora vai estar vestidos amanhã. Está sendo muito difícil selecionar, mas eu já estou pré-selecionando. Eu já ouvi a história de umas cinco seguidoras daqui de Maceió para me invadir amanhã. Olha como ficou bonito, olha aí. Elas vão estar assim amanhã também, olha. Uma receita bem top que eu já estou. Hoje eu já comprei os ingredientes junto com a Mila. A gente já fez um montão de coisa. Então, olha, você ainda que não comentou o que é aqui de Maceió, é só comentar. Eu quero nessa foto que eu vou postar agora. Quer dizer que eu já postei ontem, mas quem ainda não comentou, pode comentar. E aí amanhã eu posso invadir a sua cozinha e vamos apontar todas. E todo mundo também vai aprender essa receita junto com a seguidora que eu vou fazer, tá? Vocês vão amar esse quadro. Uma seguidora aqui me chamou que eu era um pão com água. Isso é um elogio, minha gente. Deve ficar feliz ou triste? Ela botou você é um pão com água. Aí botou um monte de carinha sorrindo. Fiquei sem entender. E aí, deixa eu compartilhar um negócio com vocês que eu estou ficando preocupado. Eu gosto de desabafar com vocês. Sabe que vocês também dão mão de psicólogo. Vocês me informam. Eu aprendo muito com vocês também. Assim como vocês aprendem diariamente com a gente sobre muita coisa que acontece na nossa vida, né? A gente aprende muito com vocês. Pode acreditar. Tem uma coisa que está me preocupando muito, minha gente. Ontem há muito eu sorri com cobra. Lembra que eu falei para vocês que eu sorri com um monte de cobra? Ela estava por todos os lugares. Ela caía em cima do telhado, saía do sofá, saía debaixo da cama. Era um monte de cobra que eu via. Quando foi até ontem, estava eu, o Pretinho e a Graciele. A gente sonhou com a cobra enrolada assim no nosso pescoço. E ela meio que queria dar o bote, mas ela não dava o bote. Ela só passava assim. A gente tem que ficar parado para ela não dar o bote à cobra. E quando foi ontem, eu sonhei com cobra. Eu já pedi tanto a Deus para Ele me revelar alguma coisa. Deus me revela, manda sinais, retira a venda dos meus olhos. Me mostra o que esses sonhos querem dizer. Eu estou achando estranho porque sonhei duas vezes com cobra em seguida. E ontem sonhei com jacaré novamente. Quer dizer, não tenho sonhado com jacaré ainda, mas fui pesquisar também. Não é uma coisa boa. Ai meu Deus, não sei o que Deus quer me mostrar com esses sonhos. Mas são sinais, sim. Não é possível. Três dias em seguida, sim. Sonhar com coisas estranhas. E fala que é sobre pessoas próximas. Ô meu pai, cai por terra, sim. O nome de Jesus está repreendido. Me blinda. Me livra de todo mal. Não sei o que é. A vida dele agora é jogar tênis, ai. Segura essa, Elayne. Eu vim olhar esse presente dele de perto. Vida o que foi isso, hein, preto? Ficou feliz? Vai vender. Vai vender? Rapaz, vai vender então. Ei, deixa eu ver ele como coisa aqui. Preto, ele é convencível também, é? Menino, que carrão. Vida, Deus benza, meu amor. Menino. Aniversário do Pretinho é dia 12 de junho agora. Eu que luto pra superar esse presente, viu? Misericórdia. Ó, eita, que deboche. É do jeito que ele ama, olha. Deixa eu ver como... Eita, preto. Sai, sai, sai. Não, não, não. Preto, pior que a gente combina nele, olha. Vida, é confortável, viu? Ux, que carro lindo, pô. Eita, menino, ele vai jogar tênis, o tênisinho dele com o presente dele novo que ele ama. Tem tudo, vida. Tem ar-condicionado, tem som. Claro, macho. Que teste. Menino, eu gostei desse negócio vermelho. Pra você que escolheu, foi a cor dentro ou não? Foi. Não, foi não, que eu nem sabia. Nem sabia, né? Era preto, tem muita coisa top. Depois eu quero dar uma bolinha, né, querida? Vai, não. Ô, rapaz, vou sim. Você não pega o meu escondido, senão vada? Vida é muito linda. Eu gosto de carracinha agora, convenci, vai. Mas não saia, você fala pra você. É bom andar com ele na rua. Vamos passear na rua, depois você vai treinar? Nada. Ô, rapaz. Tem jeito demais que carrão, viu? Eu só não sei como é que bota na ré. Vá, vá treinar. Depois eu venho... Depois eu venho dar um rolé com você no seu carrão, não. Ficando só becha, minha gente. Ih, lindo, viu? Vixe, meu pai do céu. Deus bem, Zói. O novo brinquedinho do meu fio. Pô, minha gente, me ajudem. Alguma sugestão pra me dar aí de presente? Não sei o que dá, mas... Misericórdia. Menino. Eita, vai fechar. Ô, preto, deixa aberto. É tão lindinho, aberto. Gente, eu como carro lindo, não é? Vixe, Maria. Vou pegar lindo esse carro quando ele sair. Cuidado aqui. Não, vai, vai só atrás. Mais medo que ele pra dirigir. Quando é esse dilema? Pretinho odeia a surpresa. Pensou a pessoa difícil de presentear a ele. Aí junta o dia dos namorados com o dia do aniversário dele. Aí eu presentei sempre que ser top, top, top. Vocês lembram por quê? Que ano retrasado eu dei uma Harley Davidson pra ele. Que é aquelas botonas bem bonitonas. Aí eu já dei um Rolex pra ele. Tinha dado uma pulseira bem feia. Lembra que ele não gostou. Aí eu fui e troquei pelo Rolex. Esse ano não tem ideia de verdade do que eu vou dar pra ele um presente. Nada. Aí eu queria umas coisas bem diferentes. Eu queria, sabe? Um helicóptero jogando flores. Uma faixa assim. No céu. Uma faixa bem bonita. Não sei, minha gente. Não sei o que fazer. Porque às vezes eu sou meio brega, sabe? Que ele ia fazer um tapete de pétalas de rosas. Ai, pior que eu não sei. Mais uma vez esse dilema. Eu sem saber o que presentear ele. Depois de uma poste dessa na minha gente. Eu que lute. Ó. Na verdade eu falei. A gente sonhou. Não foi nem o Carlinhos nem a Graciela que sonhou. Eu que venho sonhando sozinho. Tá? Ai, vou parar de falar desse negócio de sonho. Eu tô já vindo à hora de endoidar. Eu vou orar pra Deus. Pra livrar de todo o mal. Que é a melhor coisa a fazer. A oração é que quebra a força do mal. Não é não, minha gente? Ai, mas se eu descobrir que tem algum fio da peste. Traiçoeiro. Quero eu dar o bote. Eu vou dar o bote primeiro nesse fio do cranco. Pode vir quente que eu tô fervendo. Venha. Dá uma de doido. Não tenho medo de expor não, filha minha gente. Se acontecer alguma coisa aqui. Que foi algum fio do cranco perto. Algum fio da peste. Traiçoeiro. Que a pessoa ajuda. E por trás. Tá querendo. Dar o bote. Aí eu conto pra vocês. Que aí é pra vocês também se livrarem. Porque, gente. É muita gente. Disfarçada, né? Que a gente nem imagina. Vocês já imaginaram? Tem tanta gente ao nosso redor. Que não quer o nosso bem. Tem tanta gente ao nosso redor. Que inveja a nossa vida. Ou que de repente. Fica tramando coisas que a gente nem imagina. Pra nos prejudicar. Ai, meu Pai do Céu. Eu vou orar. Se eu já oro. Eu vou multiplicar a minha oração, meu Pai. Me vê assim. Mas quando eu quero dar o meu recado. Eu dou o meu recado. Pior que agora, minha gente. Sabe o que tá acontecendo comigo? Eu fico olhando as pessoas agora ao meu redor. Que mais andam perto de mim. Digo, meu Pai. Será que fulano tá fazendo alguma coisa comigo? Tô desconfiando todo mundo agora. Meu Pai do Céu. Pior que até que nem tem culpa, vira culpado. Que eu já olho e fico julgando a pessoa. Hoje eu olhei pros três que estavam aqui em casa. Eu disse, meu Deus. Será que fulano tá trapaceando? Será que fulano tá pensando o quê sobre mim? Pior que eu sou assim, minha gente. Já fico logo desconfiado de todo mundo. Sabe esse carro que o Pretinho ganhou? A poste do Mandarari? Aí eu fui comentar, né? Eu disse, Preto. Eu que lute, meu filho. O que é que eu vou dar pra você? Já que ele já deu esse carrão. Não sei nem o que dar. Aí, Preto. O meu maior presente é você. Comigo, né? Aí quando foi hoje, ele perguntou. O que ia dar pra ele de presente. Aí ele já esqueceu isso que ele me disse. Fiquei sem entender. Menino, ele não veio não me pegar no carrão dele, não. Bora, meu filho. Bora. Vixe, marinha. Tem esse negócio aí, mano. Tá nervoso ainda, né? Mas é normal. Olha, eu disse, é normal. Não, mas é só pegar a prática mesmo que é de boa. É, mas eu achei esse carro bem bonito. Ó, esses aqui. Vocês que escolheram dentro foi? Foi. O menino é todo de couro. Eu queria ele por dentro, assim mesmo, todo claro. Porque já ficava... E por fora, eu queria... O meu sonho era branco por fora. Menino. Tá se achando, né, safado? Mas eu amei, meu filho. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E eu disse, meu irmãozinho, carro. Eu fiquei... Não, lindão. Vou gastar a gasolina do seu carro. O que você não gastava do meu? Mas agora eu vou gastar do seu. Aí agora eu vou passear aqui em Maceió. E vamos fazer umas coisas lá na estética. Agora sim. Pra gente secar essa barriga. O Zé já tá esperando, viu lá. Já tá esperando? Você não foi ontem. Mas já avisei pra ele que a gente já tá indo pra lá. Põe, bora, meu filho. Liga esse carro pra gente passear por Maceió. Eu amo, Deus abençoe, maninho. E Miguel, que o povo tá falando, que a boca era igual a minha. Sim, era só o que faltava. Tava de parecer mais comigo. Aí veio depois de ontem, porque a imagem ali foi bem de perto. Aí tava dizendo, essa boca é a cara do Lugan. Eu digo, oxe, pronto. Era só o que faltava agora. Pronto, era só o que faltava. Pior que eu nem gosto do negócio. Aí eu digo, pronto. Agora já disseram que o filho era do Carlinhos. Agora o filho é meu. Menos do meu irmão. Não, não. Não é só o que faltava. Não, meu Júlio. Mas agora você tem a boca carnuda. É. Só que eu acho que ele vai parecer com a minha bocona maior ou não? Rapaz, né? Eu acho que... Eu não sou parecido com o tio? Que o povo achava que o tio, o Fabinho... Isso mesmo. Era meu pai? Acontece também. Dá a pessoa puxar o sobrinho. Agora, meu filho, eu quero que ele puxe tudo de você, o Miguel. Menos a sua dança. Né, minha gente? Porque ele puxe tudo, que ele seja o pai todo. Porque o pai é muito bonito também. Agora só não puxa a dança. Puxa não. Deus me livre, Miguelzinho. Não vem com a dança não do papai, molejo. Para o meu filho não passar vergonha. Passear agora aí, maninho. Para o povo saber que é o seu carro novo, menino. Que é chique. E a gente veio quando não vale nada. Júnior, cuida da calçada aqui para não passar por cima, viu? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Eita, ele todo habilitado no carro novo dele. Foi comprado ou não, não foi? Não, não foi não, viu? Agora é só ter prática, né? Se tudo não tiver prática, vai ficar tudo... Você não entendeu o povo saber que a gente está chegando no seu carro novo, olha aí. Não gosto de passar despercebendo, não. Menina, olha só, minha gente, com quem eu estou aqui hoje. Viste, ah, esse carro maravilhoso. Olha, menina. Menina, eu amei. Vou pegar ele prestado. Ah, meu irmãozinho, é nosso, viu? Fica à vontade. Menina, espaçoso, banco, maravilhoso. Duca, mas diga essa cor do banco aqui, não é perfeito. Eu achei o diferencial desse carro foi justamente... Não, mas era o meu sonho, gente. Ele é branco por fora e ele por dentro, essa cor assim, claro. Gente, tem ar-condicionado. Tem som. Eu quero ouvir rádio, não. Eu já ouvia rádio quando eu tinha naqueles... Eu quero ouvir música. Coloca no seu celular, pai. Como é que o seu... Quem não é de rádio? Eu quero ouvir rádio, não. Já ouvi a vida toda aquelas músicas daqueles Walkman. Lembra que a gente tinha? Quero ouvir música, bom. Eu vou botar minha playlist aqui. Ai, Lu, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Eu tenho fé em Deus que é a primeira bênção de muitas na vida de vocês. Não, com certeza, irmãozinho. Eu falo que tem vários sonhos na vida, mas o carro é uma das coisas que a gente mais quer realizar. Ah, não, com certeza, viu, gente. Com certeza. A Carol tá lá esperando a gente, viu? Vamos embora. Que você marrom como ela ontem. Eu esqueci. Foi, eu sei que você esquece, Luca, das coisas. E outra, viu? Que show da porra é esse? Estão dizendo que o Miguel agora tá parecendo com o Luca. Eu digo, não, minha gente. Júnior, eu sei que ele vai ser parecido com você. Agora a boca puxou mais a mídia que a gente. Não, mas eu tava dizendo que era a minha boca todinha. Agora já é... Não, mas... Olha, ele pode puxar a boca, pode puxar o pinto, igual você. Mas ele só não pode puxar o molejo. Ele só não pode ter a sua dança. Aí a mãe de dançar o que é, Luca? É isso, não, Lidão. Se ele puxar a sua dança, o bicho vai passar vergonha. Vai não. Vai não, olha, é pronto. Quero não, quando ele estiver mais velho, ele vai estar no quadro dos irmãos fitidenses. E ele vai mostrar que sabe dançar melhor que o pai. Vixe, gente, já pensou mesmo? Então aguarde. 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 Quando ele nasce mesmo, o próximo ano, não é? No começo de agosto. Não, mas ele não quer ir embora. Acho que eu sou a mãe que eu tô mais ansioso que vocês. Bora, bacia! Quem veio hoje fazer aqui o inchaço, minha amiga. Eu não tive uma vez sobre o sexo da criança hoje. É não, Luca, você vai ter uma vez, cara. É bosta mesmo. Não, eu sei, mas eu só tô rindo assim, perguntando se é menino ou menino, por conta do... Porque isso aí é ultrassom, é ultrassom que chama. É ultrassom, minha gente, que chama, o que eu tô falando. Você vai ter um avicidor de língua aqui? E aí, amiga, o que é que tá acontecendo aí? Vai ser menino, menina? E aí, tá tudo normal? Tô fazendo graça aí. O Lucas já precisa, o Lucas nem quer, rapaz. Eu vou fazer um teste. Coloca no mais sorte. Luca, mas é bom, Lucas. Luca, mas é bom, é sério, Lucas. Vai. Pera aí, onde é, amiga? Não, não, não. Vai, Luca, no mais sorte, Lucas. Vai, Luca. Olá. Gente, sua parede cheia de preservada aqui pra vocês. É bom que vocês já conhecem o meu jeitinho, já. Meu irmão me trouxe aqui na Carol. Carol, pessoal, acho que eu sou vaidoso. Mas eu acho que o Babau ainda ganha de mim, não ganha? Não, o Babau tá aqui direto, viu? O Babau já tem... Qual a última vez que eu vim aqui? Bom, amigo, foi em fevereiro. Tem uns quatro meses, né? Tem uns quatro meses. O Babau veio ontem. Veio ontem? Não, ele tá aqui toda semana. Tá aqui toda semana. O Babau tá batendo... Emílio, cuidado, o Babau tá vindo quase ontem aqui na Carol. Vou procurar saber o que ele tá fazendo daqui. O que ele tá fazendo, né? Vê umas clientes. Quando ele vem, ele tá sempre só. Não, ele fica sozinho. Tá. Fica sozinho. Sem mulheres. Quando o meu irmão vem, tem que trancar aquela porta, viu? Pra não chegar uma cliente, mulher. Quando ele chega, eu já digo, bora entrando, Babau. Chegue. Ó, ele tá ali. E aí, Babinha? Não sei. O rosto tá sem camisa aí, é? Gente, isso aqui é o quê, Carol? Essa máscara? Esse daqui é a máscara emoliente. Esse daqui é o vapor de ozônico. A gente tá fazendo a limpeza de pele no seu rosto. Ah, então bota aqui, minha filha. Esquenta. Esquenta. Tá sentindo vaporzinho, amigo? Vem pouquinho. Dá pra aguentar, não dá? Tá. Pra abrir os poros. Não aguenta, minha filha. Vai doze é você. Por isso que são só irmãos mesmo, viu? Babau e o Lucas. É, a gente vai doze e mais. O Tiago é o menos vai doze dos irmãos. É, o Tiago também anda aqui, mas vocês dois... O Tiago vem pra cá também, né? Vem. Ó, gente, aqui a gente vai fazer agora um negócio de pele. Tô fazendo... Isso é uma coisa que eu tenho muito. É cravo no rosto, né, Carol? Ó os cravinhos aqui, tudo saindo. Dá pra ver daí? Ó. Aqui, ó. E tem gente que ama. Olha, a fé eu amo, viu? Tem gente que diz que passa horas na internet vendo a pessoa tirar cravo. Deus me livre. Na minha terapia. Sério? Oxe, adoro. Olha, mas eu tenho um monte de cravo no nariz. Ah, tô me fazendo aqui. Ó pra cá. Quando eu vejo as seguidoras que gostam, se o meu nariz estiver cheio de cravo, vou pedir pra elas tirarem. Porque elas ficam tudo doida quando eu posto aqui. Lucas, deixa eu tirar, pelo amor de Deus. É, obrigada, né? Mas eu quero é ver quando eu contar com vocês pessoalmente. Agora ela age mais rápido, viu? Essa máscara aqui é o quê, minha filha? É do Jason, é? É a do Jason. Você gosta dela? Antinflamatória, amigo. Essa LED. Essa aqui é o quê? Antinflamatória. É, antinflamatória. Eu gosto de usar ela depois da limpeza de pele, já pelo seu rosto ser sensível, né? Ô, Carol, é por isso que o meu marido, quando vê eu fazendo essas preservadas, ele se preocupa. Porque ele diz, Lucas, o que é que você já tá fazendo agora? O que é que você tá aprontando? Porque eu não tenho mais o que inventar. Eles sabem disso. Isso. Tá fazendo o quê, Carol, nele agora? Agora é a massagem, a drenagem. Hum, bora ficar mais gostosa, hein, nega? Tá vendo? Se tivesse aqui, você ia aumentar também. Eu fiz esse, porque eu não gosto de fazer cardio. Ah, perdi calorias, né? Perdi muitas calorias. Eu gosto de quê? Eu gosto muito de dançar. O Babó me apresentou o box agora, então vou continuar fazendo. De muito bem. Agora você vai... E a bicicleta na aula. Quero correr mais de bicicleta também. Voltar, né? Que você fazia, parou. É, parei. Então agora eu vou voltar a tudo. Porque como já tô fazendo musculação muito certinho, se a gente unir musculação com cardio e estética, já era. Não tem desculpa. E com o Chico eu já tô pronto. Procedimento também agora. Que cara, ô, coisinha ruim. Eu achei a parte mais difícil são as gordurinhas localizadas, né? É, que a gente não se sente bem, né, Lucas? Total, ó, tipo, ó, minhas pernas, bunda, braço, peito, tá tudo definido. Eu preciso fazer agora mais car... Agora, fazer a barba. Fazer o quê? Já fiz, não fiz a barba, já fiz tudo. Rapaz, mas tem que fazer a barba agora. Vai fazer a barba. Fiz a minha barba, que eu vou fazer o cadê, né? Olá, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a irmã da boa tarde, né? Então tá tudo bem. Mas é uma pessoa assim. O importante, minha filha, é a pessoa dar uma boa tarde, uma boa noite. É verdade, é verdade. Que tem gente que parece que a pessoa comeu a carne do espeto dela, que a pessoa que entra no elevador não dá nem um bom dia, nem um boa tarde. Eu tenho uma pessoa, 85 anos, ela sempre diz assim, bom dia, não importa o horário, porque ela diz que é o dia que vale. Que vale, tchau, Deus abençoe. Felizes, vocês são bem-humorados. Odeio gente mal-humorada, filha. É, meu irmão. Tem gente que parece que não trança, e a gente tá com cara feia no elevador. Tem um monte de gente que me dá um monte ali fora. E eu peguei um monte de gente, ah, meu amigo, ele tá molequinho na nossa turma. Não dá nem um bom dia, né? Não, meu filho. Amigo, eu levo o cara da fora, Jônio. Você não tem noção, entra no elevador com a minha cara de rapariga, que eu vivo sorrindo à torta e à direita. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem um, tem um, assim, que não olha nem pra minha cara. E eu nem me respondo. Tem uns caras mal-humados que não falam nem comigo. Ó, fica, manso. Dá vontade de dar um pau na peste. O povo mal-humado. Tem muita gente que é mal-humada também, viu? Estamos tão viciados em Nintendo, que a gente já acorda pensando o horário que a gente vai jogar. O pretinho tá aqui dentro do ano passado, é esse aqui, Donkey Kong. Ah, vai, Marisa, é muito bom. Nesse prédio. Uai! Ô, preto, rapaz. Quem me ouve, não? Não, não tem uma. Ainda tem uma vida, só uma vida pra gente passar. Ele fica doido quando ele perde. Mata, mata esse jacaré safado. É só esse canhão que é ruim, hein? Eita, pegou uma vida. Ah, que bom, é a minha essa. Tá ficando bonita aqui, né, meu amigo? Sempre, né? Já é isso, a realidade, né? Eu tô aprimorando. Obrigada, meu irmão. Tô bem bonita mesmo, ó. Tchau, é. Batei a barba e cortei o cabelo. Gente... Simenta não, mãe. Simenta não. Gente, o pretinho vai ensinar pra vocês. Ô, vida, vem ensinar, rapaz. Uma receita, você nunca ensinou receita. O pretinho vai ensinar pra vocês. A vitamina mais gostosa que a gente toma na vida. A vitamina de abacate. Primeiro ingrediente. Vai ensinar tudo que a gente toma, tudo que a gente come. Ó, primeiro passo. Eita, primeiro ingrediente. Um abacate bem verde. Eita, já se estressou. Ei, meu filho, cozinha e paciência. Tá não, verde? Tá não. É porque ela tá dura, amigo. Cozinha e paciência e amor, preto. Gente, primeiro ingrediente. Ele vai adicionar um abacate. Abacate verde, diga. Um abacate verde. Uma verde mesmo, olha. Então, rapaz, qual o próximo ingrediente? Segundo ingrediente. Vamos adicionar leite. Qual que é leite, preto? Rapaz! Ih, tem que tomar lata de leite. Tem a metade, parece que eles vão dar. É medita cotidão. Preto, qual a medida que eles vão pedir aqui? Preto, não vai ensinar a lata ali, não. Rapaz! Meu açúcar invaliza. Eu quero saber quantas medidas pra gente ensinar aqui. Preto, eles precisam tomar... Gente, o pretinho faz essa vitamina. Há tanto tempo. Todo mundo ama tomar. Ó, três colheres de açúcar. Olha que negócio chato. Mamãe, vai se meter. O cozinheiro é um pouco estressado. Quatro colheres de açúcar. Então, já foi abacate, leite e açúcar. O que mais? Não esconda seu segredo pra gente, não. Que eu acho que deve ter mais alguma coisa nessa vitamina. Você bota, que fica tão gostosa. Dois copos com água. E agora? Só bater. Desa, bota aí pra ver se essa vitamina vai prestar. Rapaz! Eu acho que você coloca outra coisa, não? Bota aí. Porra! Você botou dois copos de água? Ô, preto, só porque eu tava filmando. E agora? Bota mais um abacate, que eu acho que combina, né? Bota mais um abacate. Não, mulher, tá feio. Ficou feio a feio? Bota mais um abacate. Vai, meu filho. Faça a tua... Faça a tua... Vídeo, rapaz! Ô, preto. Ensina aqui pra gente de novo. Chegou a hora que iremos provar pra ver se a nossa vitamina... Ela está aprovada. Gostou, vida? Cadê? Deixa eu implementar. Tá uma verde, tá amargando. 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 Ó, gente, não faça não na casa de vocês. Precisa fazer, não. Esquece essa receita de hoje. Hoje ele não estava afim de fazer essa receita pra vocês. Porque errou, rapaz. Logo, eu queria ensinar aqui pra vocês. Essa vitamina que ele faz é uma delícia. Mas hoje não deu certo, não. Faça não aí, gente. Ficou tudo errado. Gente, o pretinho se estressou porque a vitamina dele não deu certo. Eu vou convencer ele pra fazer outra vitamina pra gente. Ó, ele tá aqui, ó. Ninguém fumou. Ó, enquanto eu convenço ele a fazer outra vitamina pra gente. E aí Tchau, tchau.